Música Vamos voar aí, em nome do Senhor Jesus Vem! A janelinha que a deleira é melhor Você quer abrir aí, Bernardo? Está indo, está indo Você quer abrir depois? Está voando? Está curtindo Está aberto, né? Está aberto já Ah, então tá Está para você deixar o seu lado para você filmar alguma coisa que quiser falar com você Ok Ah, eu estou aqui na verdade, estou aqui no outro lado, eu vou colocar os outros seitos aqui Ok Ok Não vai, você está indo agora, não vai Ok E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL